E aí, pessoal? Hoje vim mostrar pra vocês um anel réplica da Pandora que eu comprei no AliExpress. Esse anel eu comprei numa loja chamada, acho que é Modion? Modion? Amundion? Ai, não lembro. É uma loja já conhecida do AliExpress, que vem de prata. Ele não é igual a outra pulseira que eu comprei, que vem com caixinha, com sacolinha, tudo da Pandora. Lá é, assim, um pouco mais velado, que realmente é uma réplica da Pandora. Mas é muito fiel e ele realmente é de prata. Fiz todos os testes, coloquei no imã, coloquei no gelo, usei ele desde o dia que chegou. Já deve ter uma semana que chegou, tô usando todos os dias. Tomei banho, não lavei louça, porque aí já é demais, né, gente? Mesmo que seja uma joia de ouro, vai arranhar se você lavar a louça. Mas tomei banho, lavei as mãos várias vezes, fiquei com ele muitas horas, né? Pra ter certeza se realmente era de prata ou não. E paz, meu negócio não arranhou, não descascou, não tá feio. E eu só não dormi com ele, porque ele ficou um pouco apertado pra mim. E eu fiquei com medo de não conseguir tirar, porque as minhas mãos, elas incham muito enquanto eu durmo. Isso desde sempre. Então, eu não tenho o hábito de dormir nem de aliança. Podem ver que eu tô sempre com anéis aqui, mas eu sempre tiro. E eu vou mostrar agora pra vocês, né? E, gente, eu paguei R$5,00 nesse anel. É, tava numa promoção, o preço original dele é R$21,00 e pouquinho, mas eu paguei R$5,00 com prete grátis. Ele vem nessa caixinha aqui, super discretinha, não tem logo da Pandora, não tem nada. Mas ele vem nessa caixinha aqui, bonitinha, discretinha, pretinha, do jeito que eu gosto. Vou mostrar pra vocês. E olha que lindo esse anel. Ele é muito bonitinho. Ele fica muito bonito no dedo. E eu vou mostrar de pertinho também. Esse aqui era o tamanho 9, que era o tamanho maior que tinha lá. Infelizmente, não tinha o 10. Meu tamanho gringo aí é o 10. Ele tem escrito lá dentro, ó. S925, né? Que é prata 925. Só que tá aqui. Tá de cabeça pra baixo. Vocês conseguem ver. Lá dentro. Bem aqui, ó. E eu vou pôr aqui no dedo pra vocês verem como ele é lindo. Ele é muito parecido com a Pandora. Com o anel da Pandora, né? A única diferença que eu percebi dele pro anel da Pandora é que o anel da Pandora, essas pedras aqui, essas de cima, elas são em degradê. E essas aqui são todas do mesmo tamanho. Vocês podem ver aí que elas não são em degradê. Mas ele brilha demais. Achei que ele brilha muito. E outra coisa. Essa parte de baixo aqui, no anel da Pandora, ela passa das pedras grandes de cima. Vocês podem ver que aqui, ele termina antes das pedras grandes. Mas no anel original da Pandora, ele passa um pouco pra frente. E essas pedrinhas aqui são realmente em degradê. Não são todas do mesmo tamanho, igual é esse aqui. Como eu disse, ele ficou bem apertado nesse dedo aqui, que é o dedo que eu gostaria de usar ele. Até dá pra usar. Olha como fica bonito. Mas eu fiquei com medo de ficar usando ele nesse dedo. E sei lá, um dia, não consegui tirar. Mas era nesse dedo que eu queria usar ele. Então, até eu poder levar ele pra aumentar um tamanho, né, eu vou usar ele aqui, no dedão. Que também... Ai, pera. Que também fica bem bonitinho, eu achei. Torto. Olha, no dedão, fica bem bonitinho. Comparei ele com outros anéis que eu tenho, que realmente são de pratas, que eu... De pratas. Que realmente são de prata, que eu tenho certeza que é de prata. E é muito parecido, gente. Esse aqui, diferente da pulseira réplica da Pandora, eu tenho quase certeza que ele realmente é de prata. Eu só não vou dizer que eu tenho certeza, porque eu não mandei avaliar em um profissional, né. Vou esperar eu ir até São Paulo, pra eu pedir pro Bruno avaliar ele pra mim, pra eu ver se realmente é de prata, fazer os testes que eles fazem lá. Mas esse eu não vou devolver, porque eu paguei super baratinho nele. E mesmo se ele não for de prata, ele é muito bonito. Vou usar super até acabar, se ele não for de prata, né. Só vou ver mesmo se eu consigo alargar ele, pra eu usar nesse dedo aqui, pra não ficar tão apertado, ó. Com folga ele entra só até aqui. O resto do dedo tem que forçar. Entra, mas tem que forçar, né. Mas só vou mandar aumentar ele, mas mesmo se ele não for de prata, não vou devolver. A pulseira que eu tava falando era essa aqui, ó. Vou deixar vídeo aí no canal, não sei qual dos dois vídeos vai sair primeiro, mas é essa pulseira aqui, que eu estou dizendo que eu não sei se é de prata. E é isso, gente. Vou deixar aí no box de informação, todas as informações sobre o vendedor, o link da loja. Como eu disse, eu paguei 5 reais, mas o preço dele original é 21 e pouquinho, 21 e 90, 21 e alguma coisa. Mas vou deixar aí o link do vendedor, o link da loja, caso vocês queiram comprar, tá aí. É realmente muito bonitinho esse anel. É realmente muito bonitinho esse anel. E contem pra mim se vocês já compraram alguma peça nessa loja, já compraram alguma peça de prata na Shopee, no AliExpress, esse é do AliExpress. Me contem as experiências de vocês, deixem o like no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e até mais. Tchau!